Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 256 do nosso podcast a sua resenha semanal de MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e hoje temos uma entrevista muito interessante com um grande personagem de 2020 o desafiante número 1 da categoria até 77 quilos Gilbert Burns claro que falo dele vocês já viram ali no título meu querido Carrano vai me ajudar nessa entrevista e o cara além de fazer bolsas milionárias no UFC agora quer ser youtuber também caro não competir com a gente pobre jornalista lamentável hein Carrano. Fala Renato já vou deixar um oi aqui também para o Gilbert pessoal que está ouvindo complicado né quer quebrar nossas as pernas em todas as áreas Renato infelizmente eu não vou veja bem eu nem tentaria entrar lá no octógono porque daria errado mas o Gilbert ele quer ter sucesso no UFC quer ter sucesso no YouTube e não quer deixar nada para gente vamos ver né se o cara vai ter vai ter um pouco de pena aqui dos pobres jornalistas. É um cara multiplataforma mas que felizmente ainda faz mais conteúdo em inglês né para o público americano vamos manter assim que é melhor. Turinho grande abraço meu querido prazer falar com você. Fala Renato fala Carrano galera do sexto round é na verdade eu já tô com eu tava com muito plano há muito tempo de fazer o canal do YouTube na real eu tenho esse canal já tem muito tempo logo quando eu acho que até um pouquinho antes de entrar no UFC ou quando eu entrei no UFC eu já fiz o canal isso aí 2013 2014 só que ele ficou parado e eu tava com um plano de voltar só que eu tava meio rolando e resolvi voltar daí eu boto aí eu tô numa missão aqui que eu coloco conteúdo em português nego reclama inglês eu coloco conteúdo em inglês a galera do Brasil reclama tá uma guerra ali eu tô vendo como é que eu vou fazer isso aí mas é uma parada que eu que era um plano que eu tinha muito tempo que eu e eu não tinha pessoa certa para fazer agora encontrei um cara que tá me ajudando a fazer mas tá difícil eu não sei eu não sei se o que que eu vou fazer ali no canal ali se bota o português bota no inglês se bota só técnica se bota eu não sei tem vamos ver que que eu vou fazer aí vamos indo e vamos vendo como é que vai ser persista meu amigo a dinâmica é a mesma dos treinos é todo dia fazer um pouquinho muito bem tá se comunicando daqui a pouco aí já já tá craque mas durinho deixa eu te perguntar aqui de cara tem muita coisa aqui pra te perguntar mas a a primeira é o seguinte a disputa do cinturão dos meio médicos com camaro usma era para ter sido em julho né você pegou covid ele lutou com mais vidal foi uma luta relativamente tranquila do ponto de vista físico para ele né não se machucou nem nada e aí depois o primeiro papo foi vocês se enfrentarem em dezembro não rolou falaram depois janeiro né o mesmo evento do megregor fevereiro e agora já ouviu até março o que que tá acontecendo meu amigo porque que não sai essa luta então complicado na verdade é a primeira falação da luta foi para novembro foi no dia 21 de novembro até que o davison lutou esse evento aí era para isso era para essa data depois de dezembro aí foi para 23 de janeiro e até agora tá aterrissado em 13 de fevereiro né é o que eu o fc confirmou todo mundo falou ainda não chegou o contrato não ouvi falar em março espero que continue sem sem ouvir falar em março que eu tô treinando já para fevereiro e tô esperando na verdade camaro é tudo machucado né ele é tudo arrebentado ali joelho ombro ele é bem lesionado e o que aconteceu o que eu também acho que aconteceu foi que ele fez uma bolsa muito alta né o fc teve vendeu bastante o pay per view naquela luta dele contra o mais vidal e eu acho que ele conseguiu botar uma uma boa grana no bolso ali e cheio de lesão quis dar uma relaxada trocou de time não sei como estava a cabeça dele não foi a performance como você falou foi um luta tranquilo não foi a performance que que acho que ele esperava ali daí ele foi meio que empurrando mas eu fiquei sabendo que vai ser 13 de fevereiro eu tô só esperando o contrato eu treinando como se fosse não tá 13 de fevereiro você já ouviu falar em março eu não vivo lá em março e tomara que seja fevereiro meu irmão já tô me preparando para fevereiro mas assim só para deixar bem claro é é uma você conhece bem ele é natural tal é não você não tá percebendo uma má fé por parte dele é mais uma coisa que dá para entender mas eu não sei porque na real quando ele tava no time ele gostava muito de lutar de estar ativo ele tem o joelho dele que é bem condenado o joelho dele vários médicos falaram que em breve ele vai ter que fazer uma cirurgia e depois da cirurgia vai demorar muito tempo para voltar então ele tinha muito isso na cabeça de fazer o quantidade de luta enquanto o joelho dele aguentasse essa era a cabeça dele mas aí quando ele saiu do time eu já não sei como é que tá a cabeça dele pelo seu lado Odrinho você acha que a pressão ficou um pouco maior porque o tempo vai passando você vai né vai tendo mais e mais expectativa e agora tem também essa luta do Leon Edwards com Ramza Chimaev que acho que na primeira vez que começaram a falar de você lutar com o Usman o Chimaev nem existia no mapa né ele apareceu feito um raio subiu pela pela categoria então para falar aí para marcar Kobe, Kobe, Tomás Masvidal mas também ainda não saiu essa data e aí a gente tem no 20 de janeiro né na mesma semana do McGregor ali essa luta do Edwards com o Chimaev para você assim isso te dá alguma pressão a mais para a luta e outra coisa você tem alguma preocupação dessa luta não sair ou você já conversou com o FC ele falou olha pode ficar calmo que é só questão de tempo mesmo então eu consegui falar com o Dana White ele falou que eu sou o próximo e que tá fechando a data que a data que eles querem é 13 de fevereiro mas eu tava com medo sim quando ainda mais que quando o Leon Edwards ia lutar no final de semana passada dia 19 eu tava caraca meu irmão eu tava meio que urucando ali o Chimaev ali acabou que a luta cancelou eu acho que agora deu até como vai ser só em janeiro eu acho que creio que até lá a luta já vai tá assinada já vou ter a data já vou ter tudo mas eu no começo tava meio preocupado ali sim vai vai que sei lá que o Chimaev a gente nunca sabe que vai acontecer mas vai que ele vai lá rapidinho acaba com a luta sei lá no primeiro round ali os caras vão pulam ele eu já vi isso acontecer no UFC antes várias vezes eu lembro que o Jacaré era o número um do mundo ali era o próximo a disputar o cinturão acabou que o Bisping ganhou do coisa e falou não me dá o Dan Henderson depois falou não me dá o GSP aí pro Jacaré não ficar parado ele eu tô com Robert Whitaker se eu não me engano perdeu a chance nunca mais disputou o cinturão eu tava um pouco preocupado assim daí eu comecei com com a mídia social falar com o Dana White falar com o Ale tudo que tava o meu controle que eu poderia fazer eu fui fazendo e o UFC falou assim que eu tô que eu sou próximo mas enquanto eu não assinei nada que não tem nada certo sabe então eu tô esperando esse contrato chegar logo aí que aí com contrato assinado assim eu vou ficar mais tranquilo. Durinho eu perguntei no você tava lá na luta do que mais você foi corner né estava na luta do que mais com o Gerald Michat eu perguntei no Twitter né você tinha achado você falou é o cara parece ser diferente mesmo e tal ele é ele impressiona ele impressiona ter alguma coisa assim nele que que destoa ou é mais um bom lutador? Não eu achei ele um pouquinho diferente sim eu achei na verdade é no Brasil a gente ouve sempre quando a gente ouve russo tem o sobrenome Magomedovs tem uma coisa assim fica todo mundo de cara né puto cara é russo mas eu acho que russo russo em si é duro mas quando o cara é do Daguestão ou quando o cara é da Chechênia eles são mais duros é igual quando o cara é do Jiu Jitsu lá de Manaus tipo você vê que o cara é diferente ou quando é do Jiu Jitsu campeão mundial do Rio então é mais ou menos essa comparação que eu tenho então ele é Chechênio então eu já sei que ele é mais duro os cara tem essa tradição e eu sei que Chechênio e Daguestão treinam muito desde moleque os caras treinam pra caramba são das montanhas então quando o cara é Chechênio já tem um respeito maior sei que ele é duro e quando eu vi ele lutando eu senti o moleque sei lá é é difícil até de explicar assim mas eu vi o moleque entrando com energia muito boa muito feliz assim tipo quando tu sentiu o Aldo entrando no Rio assim ah meu irmão tipo vai ser difícil negligenciar do Aldo ali então foi tipo ele assim ele entrou com uma energia boa confiante e pô meteu uma mão no maluco e acabou com a luta então eu achei sim que ele é diferente que não é só esse hype que o Daniel White que o UFC tá colocando eu acho que o moleque é diferente sim eu queria eu te pedir aqui é nos bastidores permissão para contar uma frase que você me disse em off né você permitiu e agora vou trazer aqui foi em 2018 não lembro qual evento era mas tinha acabado de anunciar Camaro Usman contra Demi Amaya no UFC Chile eu acho que você ia com com Vicente alguma coisa assim Vicente a lutar também você ainda era peso leve e tava treinando com o Usman né o pesadelo nigeriano eu perguntei o que que você achava que aconteceria nessa luta do Demi Amaya né do jiu-jitsu com o Usman e você basicamente disse que achava que era uma luta muito complicada pro Demi que acabou perdendo e disse uma frase emblemática também e que ficou na minha cabeça né pelo fato de você ser do jiu-jitsu você provavelmente passaria a ser o principal sparring parceiro de treino do Usman e a frase que saiu foi algo do tipo lá vou eu ser amassado pelo Negão né e toda confiança que você demonstrou desde a sua luta com Demi Amaya com a sua luta com o próprio Tyron Woodley em desafiá-lo né e de como seria esse casamento não é confiança de quem é amassado diariamente na academia e a mesma coisa eu sinto quando ele fala sobre você ele não ele não demonstra por você um respeito só de companheiro de amigo é um respeito técnico né de que você é complicado para ele então desde que você subiu para a categoria até 77 quilos e com o passar dos anos né porque você ainda é não tem a bagagem no MMA que tem no jiu-jitsu né não tem tanto tempo de estrada como o treino a pergunta é como treino entre vocês mudou ao longo dos anos era uma coisa mais desequilibrada ficou uma coisa muito equilibrada como é que vocês se encaixam na academia claro eles não tinham a mentalidade de um matar o outro né mas uma cooperação eu lembro que naquela época que eu fui fazer o sparring para o Demi para ele e a luta foi bem em cima da hora foi coisa de tipo duas três semanas que o Demi pegou a luta o meu a minha colocação nessa frase foi eu vou ter que ser o Demi Amaya para ele eu não vou ter que ser o duro durinho entendeu tipo então primeira coisa eu vou ter que ficar de canhoto e entrar sem jogar tanta mão que o Demi Amaya não é um cara que tem uma mão tão pesada não trabalha muito a parte de chute joelhada cotovelada nada o Demi Amaya fica ali controlando a distância caminha bem no clinch e dá uma entrada no single de longe assim e eu falei putz tem que entrar no Camaro de longe assim sem jogar mão vai ser ruim tipo o jogo não vai bater para é uma das coisas que tem que fazer o Camaro tem que fazer muito MMA se eu for fazer o wrestling só o wrestling com Camaro é difícil derrubar ele para caramba só que agora fazer MMA o wrestling com Camaro não é tão difícil assim é já dá para derrubar ele então minha colocação né nesse sentido foi os carácter fazer entrada do Demi ali de longe com o negão vai ser difícil vou ter que entrar tudo errado vou chamar na guarda ele vai sair foi foram várias vezes eu sendo no sparring dele foi muita coisa parecida ali com o que ele fez na luta de sair de não entrar na guarda de ter um esprol bem forte eu chamava na guarda ele levantava mandava levantar e aquilo ali vai descansando fazendo aquele jogo do Demi e conforme eu várias vezes eu lutava de leve né quando eu era peso leve não sei eu era mais pesado que o Camaro o Camaro sempre pesou ele eu já vi a gente várias vezes e na balança aí do treino eu tava com 83 82 era o meu peso quando eu já tava segurando o peso e o Camaro tava com 84 daí quando eu não tava já tanto na dieta tava com 84 85 às vezes tava mesmo peso ou às vezes até mais pesado que o Camaro então quando eu subi de categoria eu já fui para os 88 ali 87 e fisicamente eu pô me senti muito melhor e sem ter aquele desgaste de peso ali mudou muito meu treino não só com o Camaro mas com todo mundo na academia ali tipo melhorou muito e sempre quando era peso leve eu sempre tentava treinar com os meio médios e agora que eu sou meio médio eu sempre treino com meio médio com leve para velocidade do moleque continuar minha velocidade de peso leve trocar força com os caras do meio médio mas eu treino com vários peso médio também eu acho que fisicamente meu porte físico ficou muito melhor para para aguentar qualquer tipo de treino e lógico foi mudando com o Camaro com todo mundo ali eu fui me sentindo bem mais forte bem melhor e pô sem fazer aquele corte de peso ali mudou tanto o meu treinamento tanto minha dieta tanto meu rendimento tanto na luta tipo mudou muito minha vida inteira de não ter que me matar mais para para bater peso ô Gilbert e você falou já algumas vezes né em entrevistas anteriores que quando você se tornar campeão você se tornando campeão você tem o interesse e o plano de ser um cara mais frequente ou seja tá sempre lutando ali mas você quer fazer essa categoria girar e aí você se tornando campeão a gente obviamente tira o Usman do papo porque você teria que batê-lo né para ser o campeão mas você tem ó Jorge Masvidal Kobe Covington Leon Edwards o próprio Ramos da Timaev que a gente falou um pouco mais cedo e o Stephen Thompson que ganhou essa luta agora no fim de semana o último UFC do ano entre esses caras que estão ali no topo ou até alguém que possa estar surgindo aí que você tá percebendo quem que você acha que é a luta mais embaçada tanto para você quanto para qualquer um assim você pode até citar quem que você acha que é o melhor e quem que é o cara que talvez especificamente diante de você daria um matchup meio ruimzinho então eu acho que eu vejo isso o contrário Carrano eu vejo que eu sou luta ruim para a maior galera ali eu acho que eu sou luta ruim para o Kobe eu acho que desses todos aí o Kobe é uma luta que eu vejo lógico que o cara é duro tem gás pra caramba mas eu acho que eu vou ficar tranquilo em várias situações com o Kobe tanto em pé tanto se ele conseguir me derrubar ali por baixo ali eu consigo me embolar consigo raspar ou finalizar ele ali é o Masvidal também acho que eu consigo botar ele para baixo bem consigo trocar bem com ele ali todos eles são perigosos cada um deles é o Steven Thompson também tem tem jeito de lutar com ele então eu vou responder essa pergunta o contrário eu acho que eu sou luta ruim para todo mundo naquela categoria ali eu quero sim ganhar do Camaro bem é a primeira coisa e depois eu quero defender várias vezes com todos esses caras que você falou e eu tô com 34 anos eu sou um cara bem saudável graças a Deus eu não tenho cirurgia no meu corpo joelho tão zerado o ombro tão zerado faço um trabalho pesado de parte física de fisioterapia direto eu tenho fisioterapeuta que eu pago o cara o ano inteiro eu pago no meu bolso para eu não esperar ter lesão então faço preventivo o ano todo faço preparação o ano inteiro tem minha programação já do ano inteiro quando eu tô em camp quando eu tô fora de camp de treinamento então eu venho investindo muito isso então se eu quiser eu acho que eu não vou querer mas se eu quiser eu acho que eu consigo ir até os 40 com esse trabalho que eu venho fazendo hoje mas eu não sei lá eu acho eu acho agora que eu não vou querer até os 40 então eu me vejo indo até uns 38 mais ou menos então tem mais quatro anos ali para lutar com todos esses caras então eu quero lutar contra todos eles é durinho seu case de sucesso ele é um dos mais analisados aqui no sexto round né você mudou de categoria para encurtar o período do corte de peso poder lutar mais né aproveitar oportunidade estava disponível disse sim quando muita gente disse não pegou lutas em cima do laço que estava sempre treinado né não tira mês de férias não descansa compete na luta agarrada paralelamente aprendeu bem a falar inglês acompanha o esporte de perto vê as lutas sabe quem tá lutando com quem quem tá no ranking cria conteúdo faz bons desafios etc etc caso um lutador novato te pedisse conselhos como você descreveria esse processo para virar um lutador moderno que entende o funcionamento do jogo e aproveita oportunidade então eu acho que a primeira coisa o cara tem que ter as mídias sociais ali tem que aprender a mexer tem que aprender a fazer isso a segunda eu acho que ele tem que falar inglês independente não tem mais isso e eu já ouvi isso de várias coisas eu acho que quando qualquer tipo de microfone qualquer tipo de plataforma se alguém te faz uma pergunta te dá um microfone na mão você tá falando para o mundo inteiro ali lógico que não é para o mundo inteiro de uma vez mas qualquer entrevista hoje tem vários acessos qualquer canal no youtube tem vários acessos qualquer social mídia tem muito acesso é muita gente vendo então você tem que saber contar a sua história saber falar o que você quer outra coisa a pessoa tem que saber o que ela quer tem que estar bem claro tem que estar bem claro o que o atleta quer muita gente está na UFC mas não sabe o que quer está ali mas está perdido você tem que saber claro o que você quer ser o mais profissional possível que você puder eu acho que é uma das coisas que eu que eu venho aprimorando muito na minha carreira cada vez sendo mais profissional comecei com trabalho psicológico daí troquei minha preparação física fiz o que é voltado para mim voltei para o jiu-jitsu voltei a competir tô sempre como você falou sempre eu tenho férias eu tiro férias eu tenho minha parte off mas é como qualquer trabalhador no Brasil no mundo inteiro você tem que trabalhar 11 meses para ganhar um de férias não é o contrário eu não vou treinar dois meses descansar dois meses para treinar dois não não tem isso isso aí o cara não é trabalhador não é profissional pô são são várias coisas que eu faço ali a parte da nutrição parte da fisioterapia são são várias coisas que eu acho que se você não for profissional vai ficar para trás ô Gilbert eu queria fazer uma uma perguntinha na esteira dessa sua resposta que até uma dúvida pessoal que eu tenho assim você nesses últimos anos assim de forma notória acho que até você deve concordar com isso se não concordar pode ficar à vontade para falar que eu tô falando groselho também mas assim você deu um baita salto de qualidade mesmo até dentro do octógono até excluindo essa parte de fora né você foi teve uma trajetória boa nos pesos leves mas a sua trajetória agora nos meio médios ela é incomparavelmente melhor né você tá na bica aí para disputar o cinturão e eu queria saber de você assim claro é um processo as coisas vão acontecendo mas você tem algum marco algum evento alguma coisa que aconteceu que você fala olha esse foi o momento da virada para mim foi dessa hora que eu me descolei do grupo e passei a brilhar mais enfim o que que foi para você que te transformou nesse lutador que você é hoje então teve tiveram dois momentos que me marcaram muito o primeiro foi que meu irmão eu tava voando aqui mas voando nos treinos nocauteando neguinho finalizando todo mundo terminou nos treinos no gás mas no gás fui para Brasília e perdi para o trator aquilo ali tipo eu não aceitei aquilo ali tipo sem desmerecer o trator que é um excelente lutador também teve uma última estratégia mas o meu corte de peso foi o foi horrível ficando pra caraca não consegui recuperar já entrei na luta frustrado me frustrei durante a luta e aquilo ali eu não aceitei aquilo ali eu falei porra trabalho tanto meu irmão me dedico tanto tava treinando tão bem para chegar aqui e ter uma performance dessa tipo tá errado e eu não aceitei não que eu não aceitei a derrota eu aceitei mas eu não não aceitei as circunstâncias de tão bem que eu tava e perder aquela luta então ali foi o primeiro clique que me deu dali eu eu comecei o trabalho psicológico mudei minha preparação física comecei a fazer mais boxe e jiu-jitsu foi meu foco comecei o trabalho psicológico o trabalho nutricional comecei a levar mais a sério a preparação física eu fui para esse cara que eu tô até hoje que é uma preparação física mais no estilo mais funcional boxe e jiu-jitsu daí as coisas começaram a melhorar depois daquela luta com o trator ali eu tive um knockout contra o Jason Sago eu tive um outro knockout contra o Dan Moré e perdi para o Dan Hooker foi onde eu tive o segundo estalo ali foi uma luta que eu queria sair na mão com o Dan Hooker ali eu acho que aconteceu algumas coisas no camp ali que eu tava muito bem mas muita gente me irmão tem que colocar esse cara abaixo tem que colocar esse cara abaixo e o jeito que eu vi foi que os caras não estavam acreditando na minha trocação e eu fui para a luta com essa disputa que eu teria que provar para todo mundo que era bom na trocação quando eu perdi a luta outro corte de peso horrível e também não consegui ter performance que eu tive foi com uma uma briga mental minha ali quando perdi aquela luta meu irmão eu tenho que ajustar não dá para ganhar duas lutas e perder uma meu irmão tipo e foi dali que eu comecei a focar muito mais no jiu-jitsu e onde eu voltei a competir no jiu-jitsu que meu meu jiu-jitsu sempre foi tão afiado e eu quis que ele quis melhorar tanto na trocação eu acho que vários atletas não vou nem se dar nome aqui mas vários atletas erram nisso que eles são do jiu-jitsu eles vão para a trocação porque na trocação não é que nem no jiu-jitsu que que você precisa de tipo seis sete anos vai virar uma faixa preta o cara que é habilidoso na trocação e treina para caramba e dois três anos ele tá já tá num bom nível então meu nível foi aumentando na trocação e eu fui deixando o jiu-jitsu de lado e foi eu fui preciso tomar meu único nocaute da carreira ali para putz vou ter que voltar para o jiu-jitsu daí eu comecei a afiar o jiu-jitsu afiar o jiu-jitsu fazer várias competições e daí parece que as coisas começaram a se conectar mais daí quando meu jiu-jitsu demorou uns quatro cinco meses para afiar meu jiu-jitsu então eu acho que eu precisei desses dois momentos da derrota contra o tatu e da derrota contra o derruga para ajustar e para se tornar esse durinho de 2019 2020 2021 que teve toda essa mudança psicológica profissional e foi uma transformação mesmo como você falou aí mas eu acho que os dois momentos chaves que me fizeram mudar foram essas duas derrotas e eu saber que eu tinha a condição de ganhar daquele cara mas de como eu fiz a minha preparação de como estava mentalmente fisicamente tecnicamente preparado para aquela luta eu não eu não ganhei aquela luta Durinho perguntas rápidas aqui dos membros do canal do sexto round pode responder mais expresso se quiser o Jaime do canal muito mais ação jiu-jitsu aliás é um canal muito bom pergunta da sua treta eu nem estava sabendo disso a sua treta com o Davi Ramos que também é lutador do UFC foi campeão da DCC existe treta não não existe nada não teve um desentendimento ali mas mas já morreu já o Marlon Carneiro pergunta quem você levaria para ele não brincadeira ele perguntou isso se não for se não for a Bruna já já leva um tiro aí já sai daqui do oceano como que era sua relação com o campeão com o Camaruzmi o que que mudou quando você começou a virar um possível oponente para ele no UFC do ponto de vista de relação pessoal é relação pessoal assim como é que vocês eram na academia na época e como é que se mudou alguma coisa quando vocês foram passaram a ter a possibilidade de se enfrentar Ah ele sempre foi um cara tranquilão a gente sempre treinou pra caramba a gente era era tipo os dois capitãos da academia ali mais ou menos que acontece que às vezes os treinadores estão viajando muito e a gente ficava era tipo o treinador não estava ou eu puxava o treino ou o Camaruzmi era muito isso e a gente tinha uma relação muito boa não era a gente nunca foi de ficar um mandando mensagem para o outro assim a gente se via na academia todo dia era mais papo de academia na verdade depois daquela luta contra o Colby ele já queria sair da academia foi mais ou menos a época que eu comecei a crescer na ali a gente treinou algumas vezes eu ajudei ele muito para a luta do Damien ele me ajudou um pouco para a luta do Damien ele me deu um acho que uns dois dias ele me deu uns dois rounds para a luta do do Tyron do Tyron Woodley e acabou na boa depois daquilo ali a gente já já eu já pedi a luta já me deram a gente se viu mais umas três vezes e fica mais um ambiente mais mais de camarada assim a gente se fala troca uma ideia assim bem básica mas mas meio que foi morrendo aos pouquinhos e a gente não se eu ver ele eu vou falar com ele lógico mas a gente nunca foi de ficar mandando mensagem um para o outro assim e depois que ele saiu da academia eu não vejo ele todo dia foi meio que esfriando muitas perguntas aqui Durinho sobre o seu apelido né a origem já está muito documentada né o seu irmão era o Frederick todo duro né aliás Durinho isso é uma boa pergunta é Frederick Gilbert Herbert seus pais tem alguma coisa com nomes em inglês tem alguma história aí então a gente tem uma descendência escocesa cara o Gilbert é o mesmo nome do meu avô meu avô também é Gilbert Gilbert Andrew Burns e o Andrew Burns os dois são de origem escocesa mesmo o Herbert Herbert né meu irmão é o mesmo nome do meu pai meu pai também é Herbert e Frederick que eu não sei se minha mãe estava criativa meu pai mas o nome todo assim é Gilbert Alexander Alexander Pontes Burns Herbert Mitchell Pontes Burns Frederick Alexander Pontes Burns o nome é todo não tem conexão com o senhor Burns do Simpsons não então as perguntas sobre o seu apelido né o seu irmão mais velho é o todo duro você virou o Durinho mas ó o Eliel Júnior pergunta se você já foi muito zoado pelo apelido Durinho acredito que não e o Samuelzinho Oliveira pergunta se olha só o Durinho é o dia inteiro eu recebo essas mensagens é Belal Mohamed contra Durinho esse tipo de coisa se eu recebo todo dia você imagina que também né nossa não tem um monte de doido tem umas mensagens que são maneiras mas tem um monte de mensagem doida ali então apelido Durinho no começo eu não gostava foi por isso que pegou não gostava nem um pouco e a comunidade ali onde eu treinava jiu-jitsu competido em Niterói ali era bem colada que o apelido começou a pegar na escola e foi pegando e ficou e tem muita gente que não me chama pelo meu nome a maioria me chama por Durinho depois de um tempo nem ligo mas e de doideira de luta aí acontece direto cada tem uns que eu respondo tem uns que eu não respondo mas doideira com apelido aí sempre vai ter o Guilherme Amaral ele tá falando aqui que você tem bastante poder de nocaute com as duas mãos e aí a pergunta dele é se você acha que vai conseguir pegar o Usman numa transição e nocautear e se esse é o seu plano não precisa entregar o plano inteiro também porque vai que o Usman arruma um tradutor aí e escuta o podcast mas é mais ou menos isso tentar chegar numa transição ali nocautear ele Ah então eu tô eu sempre quis deixar meu jogo assim bem bem evoluído em tudo mas e eu tô sentindo que eu tô chegando nessa nessa evolução meu chute tem melhorado a joelhada a mão tá pesada e sei lá eu eu acho que eu posso acertar ele com a mão sim e nocautear machucar ele mas sei lá eu quando eu começo pensar na luta assim eu me vejo finalizando ele não sei mas o que eu vou buscar na luta eu vou eu vou querer parar o Camaro ainda mais a competição que eu tenho dentro de mim eu sei que eu tenho condição de ganhar dele é conheço muito o jogo dele ali conheço todos os pontos fortes e pontos fracos dele como ele também conhece o meu mas eu o meu objetivo é ir lá e acabar com a luta nos dois três primeiros rounds ainda mais que ele nunca perdeu o UFC nunca foi nocauteado nunca acho que foi finalizado só uma vez na carreira mas nem conta que foi a segunda luta da carreira então o meu objetivo é ir lá e parar o Camaro e finalizar o nocautear ele aí acho que nos dois três primeiros rounds ali é o que eu vejo o que eu posso fazer com ele O Hugo Morgado e o Felipe Pereira perguntam se você ainda tem amizade com o Vitor Belvoir e a importância dele pra sua carreira né porque ele foi uma espécie de não sei se posso chamar de patrinho ali no MMA É ele foi um mentor meu ele é um cara que me ajudou bastante eu falei com ele hoje por acaso o Vitor Zengiboma o Vitor é muito doido então é ele tava me ligando esses dias meu irmão eu falei Vitão tô na correria depois eu te ligo tô na correria já te ligo aí não deu pra ligar e realmente é uma correria que tipo eu tenho eu vou acabar com o podcast Tipo assim meu rango já tá aqui do lado ó eu vou rangar aqui três horas eu já tenho físio seis horas eu já vou fazer eu tô duas horas atrás de vocês Então daqui a pouco eu vou fazer física daqui a pouco eu vou fazer preparação física amanhã tem sparring tem tudo então fica na correria eu dou atenção pro moleque quando tem que fazer É é corrido aí acabou que eu não consegui falar com ele daí ele mandou mensagem hoje indo pro treino eu consegui falar com ele rapidinho Mas é é um cara que sabe muito e eu acho que muita gente não tem noção do conhecimento técnico do Vitor é muita gente não não faz ideia O Vitor até é um cara que vem me ajudando muito me ajuda bastante Mesmo ele não ele não tá treinando tanto assim ele treina ele parece na academia acho que umas duas duas vezes assim em dois treinos ele vai pra academia Então consigo de vez em quando treinar com ele perguntar algumas coisas mas o Vitor entende muito de luta muito Então eu acho que é uma peça chave que eu tenho ali é um poço de sabedoria que sempre que eu puder eu posso ele perguntar que ele vai ele vai me dar coisa boa Eu mantenho sim amizade com ele não é como antes até porque ele tem muita obrigação eu também ele não treina todo dia a gente não se vê todo dia Mas eu tenho sempre ele ali pra tirar umas dúvidas pra aprender alguma coisa que o bicho sabe muito A última aqui do Rodolfo Reins e o Ronaldo Sampaio que perguntam sobre o jogo do Camaruzo O que você acha que dá pra explorar e se o jogo de grade é a maior dor de cabeça pra você ou não? Dá pra explorar tudo com ele ali o Camaruzo é um cara que é mais ou menos o que eu gosto de muita gente quando vem falar dele Tudo que o Camaruzo é uma coisa que eu acho né que a gente fala não só eu a galera da academia a gente fala muito Tudo que ele faz bem o contrário é verdadeiro sabe tipo ele é muito bom andando pra frente ele não é muito bom andando pra trás Ele é muito bom te colocando na grade ele não é muito bom ele de costas na grade É eu vejo muita coisa que dá pra explorar dele ali dá pra quedar ele muita gente fala não dá É difícil eu não quero nem falar muito mas Acredita em mim É dá pra quedar dá pra fazer jiu-jitsu dá pra trocar dá pra fazer muita coisa com ele ali Eu tenho mais ou menos já um plano na minha cabeça do que eu quero fazer Ele é um cara muito duro ele é um cara que também no meio da luta ele sabe se ajustar sabe voltar É forte fisicamente tem envergadura mas eu tenho a velocidade eu tenho a pegada eu tenho jiu-jitsu O wrestling ali eu acho que pode ser que ele use mas acho que não vai parar no meio do caminho vai Caso derrube vai fazer o que depois que derrubar Então é uma luta que eu sei que é difícil mas ao mesmo tempo eu tenho muitas armas pra vencer Então eu vejo uma guerra ali mas eu me vejo ganhando essa guerra Durinho só curiosidade minha aqui coisa bem rápida Me veio aqui na cabeça você falou que quer enfrentar se você for campeão você quer enfrentar todo mundo aí do topo da categoria Mas você já pensou em cenários assim distintos? Por exemplo O Habib Nurmagomedov pode voltar pode não voltar e ele não quer pegar a luta repetida O McGregor etc e tal E por exemplo se o Dana White chega vem cá Habib disputando cinturão até 77 quilos Ou Sei lá Tentar Ser o duplo campeão de alguma forma Alguma ou por exemplo o McGregor vence o Dustin por ele já falou que o maior arrependimento dele Foi não ter ido pro terceiro cinturão até 77 quilos quando ele venceu o Eddie Alvarez Se de repente o McGregor te desafia alguma coisa fora da curva já entrou na tua cabeça? Não entrou ainda não Renato que eu acho que tem que ser um passo de cada vez Eu tenho que ganhar do Camaro primeiro Lógico que eu vejo todas essas possibilidades Ainda não É muito É tá muito longe assim Então Eu tenho que ir uma coisa de cada vez A minha preparação Focar no meu treino no dia a dia Tudo que eu vou fazer Planejar tudo Ganhar do Camaro E daí Pô Todas essas possibilidades vão ser bem vindas Eu acho que Pra fazer história na categoria ali Como brasileiro Ganhando dele eu já faço história Mas pra fazer história mesmo Pra deixar um legado grande Eu vou ter que ganhar de vários caras da categoria ali É o que eu quero fazer Mas pô Ninguém é Não dá pra falar não pro McGregor Ninguém rasga dinheiro Não tô nesse ponto de rasgar dinheiro não Pelo contrário Então Mas eu lutaria Seria bem vindo qualquer um desses desafios De super luta O George St. Pierre Khabib Conor Qualquer desafio desse aí Vão ser super bem vindos E eu sempre pensei também Em dois cinturões aí Mas é uma coisa muito mais pra frente É uma coisa Não é agora não Agora como eu falei Eu quero lutar contra todo mundo ali Na categoria Todos os top 10 ali Bater recorde ali E depois a gente Pensa em Eu subir ou descer aí Que Descer vai ser horrível E subir Eu acho que eu fico com medo De depois descer de novo Eu acho que depois Eu não vou conseguir descer de novo Maravilha Pô Durinho Cara Muito obrigado aí Desculpa ter alongado aí O tempo Mas excelente entrevista Acho que esclareceu muitos pontos aí É sempre bom ter essa Essa conversa mais franca Pra gente entender O que está na sua cabeça O que você está pensando E né O que te levou até Tão longe assim Quem acompanha o jiu-jitsu Quem acompanha o cenário da luta Viu uma progressão Todos tantos anos aí Você na batalha Sobe Desce Cresce E se desenvolve Acho que é uma história Bem bacana de acompanhar Obrigado E não parou aqui Vamos continuar evoluindo Trabalhando Está na hora de pegar Esse cinturão aí Fazer história Mas obrigado aí Que não é fácil Mas a gente continua trabalhando Maravilha Boa sorte aí No canal no YouTube Faça mais Produza bastante A torcida é sempre Para o bolo crescer O Sonam é o tipo de lutador Que só é macho Atrás da câmera É isso meu querido Carrano Ficou aí bem esclarecedor A opinião de Gilbert Bun Sobre a carreira dele O que ele tem na cabeça Um cara muito bem sucedido Aí na categoria Até 77 quilos E no MMA como um todo Ah com certeza Renato Acho que Bem Lúcido E consciente das coisas Você fez um comentário antes ali Eu fiquei com isso na cabeça Durante a entrevista inteira E acho que se mostrou verdadeiro É um cara que acompanha bastante Está por dentro do que está acontecendo Você vê que está Está bem ligado E o resultado foi isso Eu gostei muito da entrevista Vamos ver se o pessoal vai gostar Deixar aí nos comentários Para a gente Falando se gostou da entrevista Com o Durinho ou não Espero que sim Esse foi o último podcast Do 2020 A gente se despede por aqui Mas logo na Primeira segunda-feira de 2021 Já tem podcast de novo Então fiquem com a gente Aqui no Sexto Round Quem quiser escutar Pelo Apple Podcast Pelo Spotify Pelo Google Podcast Entre outras possibilidades É só ir lá no Anchor Ou se dirigir já direto Para essas plataformas De streaming Mas continuem aqui com o Sexto Round Em 2021 Sempre agradecendo Claro aos membros do Sexto Round Que participaram aqui Da entrevista Mandando perguntas E ajudam a gente A financiar todo o nosso conteúdo É isso Um grande abraço E até a próxima É isso É tudo É tudo É tudo A CIDADE NO BRASIL